Em Salto, a interdição de trânsito de uma avenida tem gerado transtorno aos motoristas. Quem passa pelo local é necessário ter cautela. Confira na reportagem. Placas de sinalização, desvios e congestionamento. Essa tem sido a rotina dos motoristas de Salto quando tentam acessar a avenida José Maria Marques de Oliveira, que passa por reforma neste mês. Haja paciência para desviar de tudo isso. Tá demorado um pouco, né? Mas faz parte. Se for para melhorar, tá bom. Nossa, a coisa que a gente fazia em cinco minutinhos, agora a gente está demorando meia horinha para fazer. Mas faz parte. Tomara que fique bom, né? Se a gente descer direto, a gente tem que dar a maior volta. Mas valeu. As equipes de trânsito trabalham na rua Santa Inês. Primeira opção de desvio até a saída da rua Sandra Maria Goretti. Os comerciantes do local falaram sobre as dificuldades que os clientes enfrentam para acessar o local. Tá tudo trancado, tá tudo fechado as vias. Você tem que... Você sobe lá o São João, você tem que ir lá no hospital fazer o contorno, vir por cima, lá em cima. E aqui você vê que a gente cai aqui, ó. Tá esse caos aí. Nesta terça-feira, a rotatória da avenida foi interditada para que a máquina fizesse o serviço de reciclagem do pavimento. Com isso, os pedestres estão improvisando na hora de atravessar a rua. A mudança tem gerado expectativa para todos. Porque antes disso também, era ficando impossível vir para esse lado aqui no horário de pico, né? Então, como agora eles estão também arrumando tudo aí, vão estar colocando o semáforo, eu acho que vai educar um pouco a gente também. Nesse momento, é nós que dirigimos, né? Mas a gente espera que o ruim é para a melhora, né? Então, vamos aguardar para ver se dá tudo certo aqui. Em nota, a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Salto informou que o recapiamento da avenida e melhorias no trevo da SP75 devem seguir até o final deste semestre. Ao todo, estão sendo investidos mais de 3 milhões em uma verba que vem de uma verba do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias, o DAD. Dentre os serviços estão drenagem, reciclagem do asfalto, recapiamento e sinalização viária, adequação da rotatória e iluminação. O trevo será reformulado para garantir mais fluidez no trânsito e melhorar os acessos à rodovia e entrada e saída da cidade. No local, serão construídas novas faixas de tráfego e instalados semáforos nas entradas e saídas para a rodovia, assim como modificações das faixas. Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias